Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem de comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Eita Quero ver só você já Nossa, 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 assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, hein Que delícia, ai, eu te pego Sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem de comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Vem, 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 vem Sábado na palave A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem de comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Em delícia, em delícia Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Em delícia, em delícia Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL